Olá, eu sou Ivonei de Artesã. Se você ainda não me conhece, trabalho com artesanato há muitos anos, faço pintura em tecido e também costura criativa, uma infinidade de artesanato, cada pecinha com muito amor envolvido nelas. E quero a partir de agora compartilhar com você um pouquinho do meu espaço. Aqui nós temos uma exposição de panos de prato pintados, barrados, essa proposta que nós queremos passar para vocês. Temos o nosso canal no YouTube, Ivonei de Ateliê Artes com Amor. E também trabalhamos aqui as bolsinhas na CC, porta-óculos, as bonequinhas que deixam as menininhas aí super felizes, as bolsinhas de mão, porta-celular, enfim, uma infinidade de artesanato que de todas as formas tem contribuído para o nosso dia-a-dia. E convido você a se inscrever no meu canal, Ivonei de Ateliê Artes com Amor. Certamente você vai aprender muita coisa por lá. A minha proposta é para você que quer iniciar no artesanato, que gosta de pintura e muitas pessoas me pedem, ensina a pintar rosas, me ensina a pintar as folhinhas. Então vamos lá, vamos nos inscrever e a partir de hoje, à tarde, já teremos o nosso primeiro vídeo ensinando pintar rosas da forma mais simples, para que você possa se motivar e saber que você é capaz. Um grande abraço e até lá!